Olá, meus queridos amigos, companheiros de estudo. É uma grande alegria, é uma grande oportunidade estarmos novamente juntos, em nome de Deus, em nome do estudo, do Evangelho, buscando juntos o esforço no nosso autoaprimoramento. Antes de todos os trabalhos e pensamentos, já rogamos a Deus, por essas vibrações de muita paz e muita fraternidade. Que hoje possamos, nessa playlist, Caminho, Verdade e Vida, refletirmos um pouco na lição número 15, que tem como título, Conversão, onde o Espírito Emmanuel inicia com Lucas, no seu capítulo 22, quando Jesus disse, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de conflicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-os na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Carfarnaum confirmar-se os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolato. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante três anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu-lhe prosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbraram-se com a visão do Messias transfigurado no tabor, assistiram a saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma antes das revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. É, companheiros, quando a gente lembra de Pedro, é uma lição de esperança. Porque, como a própria lição nos fala, Pedro foi muito presente na vida de Jesus. Pedro sempre estava junto ao seu ministério. Foi na casa de Pedro que Jesus inicia o trabalho de culto no lar, do Evangelho, de conversar com todos, de fazer esse esclarecimento. Nossa, durante três anos sucessivos, quanta coisa Pedro deve ter visto, muitas que não foram anotadas nos Evangelhos. Ele estava ali, né, assistir aquela situação toda, mas não estava convertido. Porque na véspera do acontecimento, Jesus falou, quando te converteres, ele não estava convertido. Jesus realmente nos conhece. Jesus sabia que Pedro ainda não tinha se convertido e, ao mesmo tempo, tinha certeza que ele iria se converter. Converter, né, aquela ação de mudança. Conversão é a adoção de uma nova identidade. Quando a gente fala uma nova identidade religiosa, houve uma conversão. Houve, na realidade, uma mudança de 180 graus. Houve um giro na vida da pessoa. Então, quanto que Pedro teve que trabalhar, ele negou a Jesus, depois de ele ter dito que o amava tantas vezes, ele negou três vezes ao Cristo. Quanto às situações de dificuldade ele teve que passar, e de alto burilamento, para que ele realmente se convertesse e pudesse confirmar os seus irmãos. Então, diante, às vezes, de tantas coisas do aprendiz de Jesus, que podemos até presenciar, muitas vezes só nos sensibilizamos. Nos tornamos mais sensíveis, passamos a ficar mais conscientes, mais reflexivos. Mas não significa que passamos a vivenciar aquela crença. É uma grande diferença. E nós precisamos é vivenciar a nossa crença. Vivenciar aquilo que nós acreditamos, como padrão, como modelo que é o Cristo. Então, após essa conscientização, precisamos colocar em prática essas situações. Lembra, quando Paulo, na carta à Gálata, ele fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, chega a esse ponto. Então, esse é o processo de conversão. Nós saberemos que estamos convertidos quando permitimos nascer dentro de nós o novo ser pelo padrão de Jesus, pelas leis de Deus, quando vivemos de acordo com essa lei. Então, o fato de nós estudarmos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Pentateuco kardeciano, enfim, mil livros. Chamamos de cultura religiosa. Sem dúvida nenhuma, é importante, num momento, que tudo serve para amadurecer, que tudo serve um propósito no bem. Mas não significa que teve um insight verdadeiro, que é quando, de uma forma singela, pequenininha, se coloca em prática alguma das lições de Jesus. Então, o fato de nós olharmos para o monte, para uma montanha, ou pesquisarmos ali no mapa, entender, não significa que nós a conhecemos, podemos dizer que vivenciamos. Não. Nós temos que dar o primeiro passo de subida até chegar lá em cima. Então, é muito diferente. O fato de olhar não nos faz estar. o fato de ler, de conhecer, não substitui o esforço de vivenciar. Então, as palavras escritas e faladas, elas realmente nos sensibilizam. Elas nos nos deixam maravilhados. Mas é o exemplo que Jesus nos deixou e o exemplo da nossa vida em nós mesmos, no dia a dia, é que iremos confirmar o outro a nossa fé. Temos inúmeras testemunhas e que não fiquemos toda a reencarnação só na fase de estudar e perqueria. Que possamos colocar em prática um pouquinho a cada dia. Que Deus assim ampare a todos com muita fé, com muita confiança e com muita coragem de nos renovarmos e realmente nos convertermos a caminhar com Jesus. Muita paz. Muita paz a todos. Muita paz. Muita paz.